Aqui tem o bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Dia 11 de março de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 21 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje trazendo muita resenha, trazendo o papo reto pra vocês e o tema é delicado e precisamos falar muito dele. Temporada 2020, qual é o problema do Corinthians? Tem ainda nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas, top fiel com a aposta da Fiel torcida para a semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e é no Spotify com o nosso podcast, então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Vai lá, assim você sempre será avisado quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do nosso Coringão. A pauta de hoje é a seguinte, qual é o problema do Corinthians em 2020? Pois é, Fiel, o Corinthians não começou nada bem o ano, contrariando todas as nossas expectativas. Na verdade, o Corinthians já não vem bem desde 2018, se a gente for analisar. O time é tricampeão paulista 2017, 2018 e 2019, isso é fato. Mas a gente sabe que nos demais campeonatos disputados o Coringão tem deixado a desejar. O Corinthians chegou até a semi da Sul-Americana no ano passado, com bastante dificuldade, é verdade. Vencendo os jogos pelo placar mínimo, empatando, mas chegou, nós temos que reconhecer. Porém, já não tinha um futebol tão eficiente e isso se mostrou ainda mais forte no Brasileirão, onde o time acabou na oitava colocação e se tivesse mais umas duas rodadas, tinha terminado mais abaixo. Aí vem a temporada 2020, vem Thiago Nunes de um ano excelente no Atlético, vem Luan, rei da América de 2017 e nossa expectativa é claro, cresceu, aumentou. E tudo foi por água abaixo já nos primeiros meses da temporada. O que se passa com esse time? Bom, começando com o professor Thiago Nunes, ele já chegou aí dizendo que ia mudar o DNA do Corinthians, as características do time, dispensou os jogadores, pediu outros, mas até agora nada disso deu certo. Depois de resultados ruins, ele alegou sempre falta de tempo para treinar, para descansar, reclamando do intervalo entre os jogos. Aí nós temos o intervalo no jogo contra o Água Santa e uma derrota ridícula na partida, um jogo horroroso. Depois nós temos um tempo de intervalo aí antes da partida também contra o Novo Horizontino e novamente um jogo muito ruim, um jogo péssimo. Nesse caso, descontrói-se aí todos os argumentos de falta de tempo para treinar e essa teoria então começa a não convencer mais. E aí, o que fazer? Por outro lado, nós temos os jogadores. A exceção de algumas raras partidas dessa temporada, onde alguns jogadores se destacaram, nós temos aí um time que vai muito mal, jogadores que não estão jogando nada, jogos muito feios, sem objetividade, um desastre total dentro de campo. E por último tem a nossa diretoria, que está sendo e sempre será muito questionada. Reforços bem distantes dos desejados e solicitados pelo técnico e pela torcida, negociações mal organizadas, problemas financeiros que não são bem esclarecidos, enfim, outro desastre. Aí eu te pergunto, Fiel, pra você, qual é o principal problema do timão nessa temporada que está fazendo este time estar com essa campanha péssima em tudo que está ou que estava disputando? Eu vou dar aqui a minha opinião particular. É o seguinte, pra mim o Corinthians já começou errado quando acertou com o Thiago Nunes e em consenso da diretoria do treinador decidiu não assumir o time no final do campeonato da temporada passada. Eu enxergo que o Thiago Nunes ainda até hoje, depois de ser eliminado na Libertadores, estar aí na última posição do grupo do Paulista, não achou o time que ele quer colocar em campo pra jogar, não achou o time ideal dele. Ele meio que faz aí uma pré-temporada nesse Paulistão e assim acontece o que naturalmente poderia acontecer diante dessa situação. Ele vai queimando o campeonato até agora. Pra mim, ambos, diretoria e treinador, erraram quando ele não assumiu o Corinthians no final do ano passado. Se ele tivesse feito isso, ele já conheceria mais os jogadores, ele já teria tido mais partidas, todos já estariam mais bem preparados. Alguns questionaram que se ele chegasse e pegasse o time desorganizado, ele ia fazer uma má campanha no final do Brasileiro. Mas se isso acontecesse, que era possível, não seria nenhuma novidade. O time já estava mal mesmo no final do ano passado, no final do Brasileirão. Segundo ponto, os reforços trazidos pela diretoria. A gente sabe que o time vem passando por crises financeiras, por problemas, então não dá pra desejar que a gestão seja inconsequente também e faça loucuras trazendo jogadores que não pode pagar. Afinal, depois a conta sempre chega, né? O Cruzeiro tá aí, é um exemplo pra todos nós. Então, não daria pra exigir tanto de reforços assim. Porém, porém, o time fez o mínimo possível. Eu acho que faltou. Trouxe o Cantigio, trouxe o Luan, trouxe até jogadores bacanas, repatriou o Pedro Henrique e o Camacho que estão jogando, mas faltou. Jogar a temporada inteira com Jander, Severado e Love de ponta não dá, não tem condições. O time precisava ter se organizado melhor e ter investido melhor também. Entendam, eu não estou falando de fazer loucura, de gastar dinheiro. Estou falando justamente de fazer o contrário, ser mais consciente, de se organizar, de correr atrás, fazer um esforço. Parece que isso não existe na diretoria do Corinthians. E o último ponto, os jogadores. Eu tenho cobrado muito o Thiago Nunes ultimamente, da mesma forma que apoiei muito a chegada dele. Então nós temos que ser justos e cobrar também os que estão lá, correndo ou não, nesse caso, correndo pelo time. O time do Corinthians é apático em campo, não tem o mínimo de organização, de empenho para ter essa organização necessária. Alguns dizem que os jogadores estão fazendo corpo mole por conta do técnico, outros dizem que eles não se adaptaram ao estilo do Thiago. Eu não sei qual é a razão, mas uma coisa eu sei. Isso é Corinthians, isso é camisa pesada, precisa de mais entrega, precisa de mais disposição e precisa de mais raça. A gente sempre bate na mesma tecla, a gente não cobra resultado, a gente cobra entrega, raça. É claro que se o resultado não vem, ninguém fica feliz, ninguém fica satisfeito. Mais ou menos, se ele foi buscado, se houve luta, a gente sabe que o time tentou e que valeu a pena. A gente já viu aí muitas vezes o Corinthians sair de campo derrotado, porém aplaudido em pé. Falta para esses jogadores, sim, jogar mais e se doar mais. Resumindo tudo isso, Fiel, é claro que eu não tenho a resposta para esse momento do Corinthians, afinal, assim como eu, ninguém mais tem, porque senão já teriam resolvido esse problema. Mas, na minha humilde opinião, todo mundo tem um pouquinho de culpa aí, todo mundo precisa se redimir e se reorganizar dentro de cada uma das suas possibilidades. O Thiago como treinador, a diretoria como gestão e os jogadores como atletas, para tirar o Corinthians desse buraco que é inaceitável nós permanecermos. Não dá para ser o último colocado do pior grupo do Paulista, não dá para ser eliminado pelo Guarani do Paraguai, não dá para ter esses jogos ridículos e ficar por isso mesmo. Nós precisamos de todos fazendo a sua parte e só assim a gente vai ter chance de salvar a temporada. O Thiago precisa colocar a mão na consciência e ver que se essa mudança tão grande que ele quer implementar não está funcionando, talvez não valha a pena. Ele precisa ver se vai dar certo, se vai começar a dar certo logo, enfim. Se ele está mesmo no caminho certo, porque a gente acredita sim no trabalho dele, mas nada é eterno. É ele que não se cuide aí para ver. Se mais umas duas, três derrotas feias dessa ince, ele não vai começar a ser cogitado para deixar o time. Os jogadores também precisam se entregar. Eu não sei se falta raça, não sei, sei lá, se falta empenho, mas talvez falte também eles se empenharem para entender, para tentar entender as ideias do Thiago e abraçar elas, mudar a cabeça um pouco e apostar nesse esquema, nesse novo estilo de jogo dele. Eu não sei exatamente. Mas são eles que estão jogando. Se eles não tiverem essa iniciativa, essa visão, não adianta técnico, não adianta torcida, não adianta diretoria, não adianta nada. Eles são os protagonistas dentro de campo. A gente precisa deles. E por último, e não menos importante, ou também não menos culpada, a diretoria. Faltou organização? Sim. Faltou planejamento? Sim. Faltou trabalho profissional? Sim. Senão nós não estaríamos onde e como estamos. Endividados, sem jogador, com os diferenciados que tem indo embora, que é o caso do Pedrinho. Então a conta chegou ou está chegando. Eles precisam reverter. Não adianta falar que não tem jeito. É a função deles. Eles ganham um salário gordo, mensal, justamente para resolver essas questões. Não é para ficar comemorando vitória. Eles ganham isso para poder contornar no momento das derrotas. Então que eles façam o que precisa ser feito e resolvam essa situação. E para você, Fiel, qual é o maior problema do Corinthians? Qual é o motivo de um início de ano tão ruim no timão? Você mudaria algo? Algum jogador, algum treinador, a diretoria? Quais modificações que você faria para tentar ajudar o Corinthians nessa péssima fase? E você acha que se o Corinthians, Deus nos livre, mas se o Corinthians não se classifica para as fases finais do Paulistão, o Thiago Nunes cai? Comente aqui, deixe aí nos comentários o que você acha, a sua opinião. Fala com a gente, troca uma ideia aqui. É para isso que a gente está aqui hoje. E é isso aí, torcida corintiana, esse foi o episódio número 21 do nosso podcast com o Papo Reto. Está no ar já o episódio número 20 com o News Semanal, trazendo aí todas as novidades da Semana do Coringão, tudo que movimentou o staff do Corinthians. E em breve nós teremos o pré-jogo da partida contra o Ituano, no episódio número 22. Então fiquem ligados aí com a gente e não percam nada. Tem também enquete rolando no Twitter desse jogo contra o Ituano. vota lá, dá o seu apoio para o Timão, segue a gente no Twitter, tem também Facebook e Instagram, sempre arroba Olheiro da Fiel e no Spotify e no YouTube também para você acompanhar todos os novos episódios do nosso podcast. Então, arroba Olheiro da Fiel, siga a gente aí. Logo, logo tem mais para vocês. Fiel, fiquem ligados aqui, confira sempre as novidades dos Corinthians, análises de pré e pós partida, nosso bate-papo aqui, o nosso papo reto, a nossa resenha corintiana e muito mais. Eu sou o Gustavo Beritelli, olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos Corinthians! Esse jogo! Esse jogar! Vamos!